A 15 de março deste ano, houve um maluco qualquer que eu nem sequer conheço muito bem. Teve a ideia, peregrina, de lançar o desafio de se apresentar uma talk sobre desporto, saúde e bem-estar no âmbito do trabalho. Numa publicação do grupo de Facebook da comunidade portuguesa do RPS. Daí ao Vítor Rodrigues desafiar-me até ao Viera para preparar esta talk, não passaram muitos dias. Ambos são colaboradores da SANSYS, o Vítor como Team Lead da Equipa Web e o Nathaniel como CREAT e FICA. E vêm ao WorldCamp de Lisboa 2019 perguntar o desporto como plugin. Obrigado, obrigado a todos. Realmente, não tenho esta apreditação, surgiu quando uma pessoa, não sei como se chama, do Marcos, disse que era fixa para uma apresentação sobre o porto light well, o transporte, o saúde, o bem-estar, tudo se liga. E, pronto, no início, isto me pareceu uma ideia assim que não tinha sido importante, como o CUP. Eu sou muito orientado a conhecimento, coisas, posso pôr muito bem numa caixinha, porque aprendi a fazer, mas isto, por exemplo, aprendi, mais esta metodologia. ou seja, aquilo que normalmente foi chamado de art skills. Isto me trouxe muito bem a arte. Então, pensei que ele estava nervoso, como às vezes acontece, ele diz aquelas coisas que parece que estava a dar aquela parte de forma subtil e a gente fica ali assim de saber o que é que ele realmente quer dizer. Mas lá lhe perguntei e na verdade ele disse, não é, não, mas faz parte do sentido, para mim isto faz sentido. E eu comecei a pensar também na minha experiência e olhei para trás e fiquei, se calhar estava naquela fase de ser um investidor, ou seja, porque realmente agora consigo encaixar uma potência de desporto e de atividade na minha vida, no dia a dia. Mas nem sempre foi assim e houve um processo pelo qual passei para chegar até aqui. E este atol, como não é propriamente para vos dar nenhuma receita, porque não é nenhuma receita que fungere para todos, de forma igual, vamos, pronto, a partilhar a minha experiência, aliás, vamos partilhar a nossa experiência. Até porque, eu estava a me esquecer disso, isto tudo aconteceu numa altura muito curiosa, que não tem nada de divertir, mas foi... A minha mulher tem um problema de divertir bastante complicado, a ponto de eu trabalhar ao meio-dia, ao longo doce, liga-me, quase a chorar. Como não pudeste vir à casa, quando estiver ao hospital, eu não consigo mexer, pronto, descer. Ela está sentada em frente ao computador, toda dobrada, mesmo em dores, literalmente a chorar em dores, não é? E é sempre um cenário um bocado exquisito, é um modo de luta chorar, não é? E a tentar-se aguentar com muita dificuldade e pronto, lá fomos para o hospital para resolver. Isto tudo, vão ver que tem a ver com o que estão lá fora. Sim, ainda bem que eu não sou no vinho e não tenho um olhar, não tenhas tido por lá. Não sabemos se está relacionado com o vinho. Se queres estar um pouco lá. Será que, pronto, respondo a esta pergunta, será que, até claro, conta com uma atividade física? Ou seja, estar num grupo de amigos e puxar o braço e ver um fim, como se diz aqui em imperial, conta com uma atividade física? Pode contar com uma atividade física, aquela chamada micro-atividade que nós temos diariamente. Ou seja, estarmos sentados, estarmos de pé, andar, caminhar, pronto. E se exercitar uma compra coluna é considerada atividade física. Ou seja, vocês podem, por exemplo, no Google Fit, utilizar os vossos passos diários. É uma coisa que eu faço, tendo que implementar 5, 6 mil passos diários. Pronto, isso são pequenas tarefas que podemos fazer para nos ajudar no dia-a-dia a implementar este tipo de atividade. Também temos as atividades macro, que são essas as mais importantes. Essas que eu e o Vítor tentámos implementar no nosso dia-a-dia no local de trabalho. Ou seja, o Vítor mais corrida, pronto, e depois mais a parte crossfit e isso e tal. Não sei se aqui alguém pratica crossfit ou algum tipo de esporte. Ok, pronto. Isso são atividades que nos fazem querer desistir, mas ao mesmo tempo superar algum tipo de limite. E também atendendo um pouco à parte da atividade física. Sou recentemente de uma aplicação que é o Commodore. Não sei se alguém conhece, usa, pronto. Isso ajuda-vos a manter o foco durante a atividade diária. Ou seja, vocês fazem, por exemplo, um colégio de cozinha, acertam o tempo para 25 minutos. E durante esses 25 minutos estão só concentrados naquela tarefa. Existe mesmo um objeto para lhe incorporar. Portanto, vocês têm que ir ao vosso lado e que lhe dão o sinal quando acabam os 25 minutos. Se não tiverem concluído a tarefa, fazem uma pausa de 5, 10, 15 minutos para o aspecto de tempo. E depois voltam a essa tarefa. Ou então, defini um alheio que aparece uma grande, do tipo... Invite que eu vou usar o planejante. Já é bom. Mas temos 15 minutos para a galera não pôr. Sim. E então, quem é que me faz esporte aqui? Quando eu digo de esporte, estou a dizer, pelo menos duas vezes por semana, uma atividade pensada. Tipo, 30 minutos em que eu vou estar ali mesmo a batalhar-me, a exercitar o meu corpo. Bom mar, quem não faz isso? Um pouquinho. Ok, muito bem. Está melhor. É toda volta saudável. Muito bem. Gosto de ver. 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 Pronto. E então, dos que ainda não fazem, dos que ainda não fazem desporto, motivos para isso? Ok. Entendo? Ok. Ok. Exato. Ok. Tem uma vantagem, porque os que estão rindo, vai estar sempre mesmo a trabalhar. Portanto, não há, não tem problema. Pronto. Temo? Mais alguma? Mais alguma ideia? Porque isso deve ser motivação, não é? Temo, motivação. E mais alguma? Escola. Desculpa? Escola. É? Escola? É. 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 uma coisa que não é fácil de mudar. É. 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 É um trabalho muito grande até de auto-motivação. pode partir, pode obrigar também a um trabalho de autoconhecimento, nós próprios percebemos como é que funcionamos, o que é que vai funcionar para nos motivarmos. Aquilo que eu posso partilhar é que, no meu caso, o facto de estar num grupo onde muita gente pratica desporto, ajuda-me a estar motivado e ajuda-me naqueles dias em que a minha automotivação está baixa, o meu colega, que costumava ir comigo a natação no meio da semana, liga o Humberto, há uma hora, vamos lá, vamos nadar, hoje eu, às vezes não tenho assim grandes notados, pronto, ok, vamos fazer companhia, vamos lá. E depois a motivação vai aparecendo e a gente sai do desporto e já vem com outro ano. Portanto, a motivação, claramente, não é uma coisa, talvez, das coisas mais difíceis de resolver, porque parte muito de nós, mas se o ambiente, estamos à volta, ajudar, nos ajudar, nós vamos conseguir escalar. O outro é, bem, por acaso, não foi ferido aqui, mas muitas vezes é o dinheiro que tem, para o cozinado e tal, o cozinado e tal, ou, na bicicleta, que eu vou ter preparado um trabalho com 1.000 euros, ou umas sapatilhas para ir ficar a tênis, pronto, é uma piada que nós temos, mas... Não, mas, nós não precisamos de nada de espetacular para fazer exercício. Tivemos no final, sem desarrolar, andámos, hoje andámos 10 minutos, amanhã fazemos o dobro de percurso não mesmo em 10 minutos, depois de amanhã fazemos o triplo, por aí adiante, e não gastámos dinheiro. E, portanto, não é propriamente a questão mais importante. E o que acontece muitas vezes é que, embora algumas pessoas prefiram o dinheiro, muitas delas, ao mesmo tempo, estão-se predispostas para pagar um ginásio, que depois não vão buscar, pá, não faço isso, começa a andar, começa a mexer, começa a empoder, eu também não gostava de perder, e não é das coisas que eu adoro, mas, lá sabe, pá, para mim o desporto foi algo que surgiu um cabo na perspectiva, pá, isto é um medicamento, é algo que eu tenho que tomar, é algo que eu preciso, para estar o bem. Então, vai no ensino nós, mas depois cada vez vai entrando. Em tiração de dinheiro e tempo, que é algo que vamos falar um um bocadinho mais a seguir. Mais uma vez, nós estamos numa empresa onde 50% das pessoas fazem desporto de uma forma regular, claro que ajuda o facto dos nossos, os big box, como dizem, são máquinas a nível de energia, e, pronto, pronto. Sim, porém, é que eu vês, mas a matéria, é que a matéria... Poder, bicicleta, crossfit, natação, tal, o que quer que seja, fazem, e pronto, e depois há aquele, e pronto, e vou partilhar algumas coisas, eles sentem nenhum tipo de pressão, mas mesmo vou partilhar, porque, agora eu estou lá, eu vejo que eu fiz, não sei o que, em 4 minutos e meios, e eu provo a mesma distância, em 6 minutos, porque eu não tenho que alcançar um canário e outro canário. Mas a motivação também é que eu peço. É engraçado ver isso, e posso dizer que comigo funciona um bocadinho assim. Eu falo, o que lhe dá uma alta que corre, ele basta ser um bocadinho, tem que estar a correr, não acontece nada. Pronto, mas comecei, e consegui encontrar as minhas estratégias, até ao início, porque eu quero ouvir música, mas música depois desconcentra-me na da respiração, e não estou a ser tão bem, porque eu vou ouvir podcast, ok, eu vou ouvir algumas coisas, vou aprendendo, e aproveito essa meia hora, que eu tenho 5 minutos, para ir aprendendo outras coisas, mas está aquela preocupação, o que é que eu estou aprendendo? Só correr, parece que é um caso que há muito tempo, mas, pronto, mas conseguir encontrar a nossa forma de lidar com isto. E é isso, se calhar aqui vos perguntasse se preferirem comer um pouco de contatos espíritas ou fazer exercício, se calhar a resposta mais comum seria fazer exercício, como é outra. Pronto, nós já todos sabemos os benefícios que exercício faz à saúde, vou só desprejar aqui alguns conteúdos, ou seja, faz bem como meio geral, o nosso organismo, pronto eu estou preocupado com a internet, liberta uma hormona muito feliz, um bichinho muito espetacular, que é as endorfinas, que vos ajudam a aumentar a vossa energia à vossa bem-disposição. Redução de stress, ou seja, vocês utilizam a vossa energia para praticar um exercício, em vez de estarem uma linha, tentares cacar pedra, construir um plugin ou uma linha de código, pronto. Vou descarregar um cliente. Vou descarregar um cliente, também pode ser aí. Falar em criatividade e clientes, posso-vos dar um exemplo? Nós, a semana passada, nascemos, eu faço parte da equipa de design, comunicação e marketing, nós tivemos um cliente da Bélgica, que normalmente é um bocadinho rígido, tivemos que produzir um catálogo digital, um catálogo que envolvia design e conteúdo escrito em inglês. Eles enviaram-nos o briefing, nós produzimos o conteúdo e eles não gostaram. Nós produzimos a segunda vez e eles não gostaram. Eu virei para o meu colega, o Fábio, que trabalha comigo também, porque nós somos os dois designers lá da empresa, e disse ao Fábio, isto só vai sair depois do treino. Tivemos ali uma discussão, fomos reunir os dois e eu, Fábio, isto só vai sair depois do treino. Fomos treinar há uma hora, crossfit, voltámos à tarde, pegámos na tarefa, no final do dia enviámos ao cliente e acreditem que no dia seguinte a resposta do cliente foi, pá isto está espetacular, foi a melhor coisa que já vimos. Pronto, isto não vai acontecer, porque nenhum trabalho é aprovado à quarta e quinta tentativa. Nós conseguimos a aprovação depois no dia seguinte. Mas fez-nos bem aquela pausa, ou seja, aquela pausa para ir treinar, para ir cedo, porque algumas ideias, e nós tomámos esta ideia, de tomar certa opção em termos de conteúdo, em termos de estrutura, quando estávamos a tomar banho. Ou seja, estávamos os dois juntos, nus, a tomar banho. Pode fazer estranho, mas pronto, conseguimos concluir aí essa parte da ideia. E a cliente gostou. A criatividade faz uns momentos mais esperanças. Não é a melhor imagem, mas pronto, resultou. E a criatividade aumenta a fazer este ciência físico. Foi ali um momento em que nós estávamos a contar que surgiu aquela ideia. A edição de ativo foi uma indicação do Victor, pá, e fez-me pensar. Nós vamos envelhecer no corpo onde estamos. Se não tratarmos dele agora, podemos chegar aos 90 com uma idade de 110, ou podemos chegar aos 80 e parece que temos caritários. Ou seja, não é possível. Mas a mentalidade e o físico ficarem. Pronto, são alguns conteúdos que despejei aqui. E agora podes ir passar um bocadinho a essa? Pronto. Estiveram sentados amanhã todos, os docinhos estavam bons. Têm um organismo cheio de açúcar. Pô, gostaria que os levantassem. Só, só dois minutinhos. Não sei se vocês sabem o que eles estão sentados. Já estão a fazer um micro exercício. Se fizéssemos, vocês sabem o que é esse técnico? Salmo, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quatorze, quinze, doze, sete, doze. Se não, di, boa! Salve, vamos! Prepararam-nos os vossos surridos quando começaram a praticar algum tipo de atividade? Estava tudo meio mortinho, mexeram ao organismo pronto, já se falta aí algum tipo de felicidade. Se fizerem-se-vos agora os cinco agachamentos, ou seja, um que tinha o espaço limitado, virava-se de lado, sem magoar o colega do lado, e sem ser diferente, se calhar ficou um bocadinho esquisito. Quem for casar, posso fazer o tempo. Eu quero chamar o terror comunista, pronto. Posso fazer só cinco, precisamos limitar esse tempo, ok? Vá! Desculpas, desculpas! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Um! O que diz a qual não será bom para isso? Vamos fazer esporte para mim. Podem sentar? Podem descansar um bocadinho? Voltando à questão do tempo. Foi algo que referiram a nível de... que é algo que impacta no nosso trabalho de institucional, sempre esteve. Este é um exemplo novo, porque é uma semana de trabalho para mim, com as coisas marcadas. Eu consegui, eu consegui encaixar a andação na hora do almoço e corrida ao sábado de manhã. Como é que eu comecei a correr também? Foi quando eu comecei a correr de manhã, porque foi quando chegou o meu filho, o meu filho, e eu me acordava, tipo, às cinco e meia, para mamar, e pronto, já ficava desperto, às seis horas estávamos ali acordados, ok, pronto, também não vou dormir até às sete e meia, porque já não há mais nada, não dá para ver, já estou a começar a trabalhar, tem que ir à escola às oito, ah, não há aqui nada que eu possa fazer, ok, pronto, experimentarem-te a correr, porque não. E comecei, e realmente, durante muito tempo, a minha parte de esporte era daqui das seis às sete da manhã. É exigente, e tem que ter mesmo vontade, no meu caso, funciona porque eu gosto de acordar cedo, se vocês não gostam de acordar cedo, encontrei outra forma, e é isso que eu quero passar, que é, vocês é que têm que encontrar o vosso ritmo dentro da vossa vida, onde é que vão encaixar o tempo para o desporto, a partir do princípio, que já perceberam que realmente é importante mexer-nos e fazermos coisas para o nosso corpo. Ou seja, se vocês conseguiram motivar e autoconhecializar que, ah, o desporto é importante para mim, é que eu tenho mexer, não posso ficar ali, todo sentado ali, todo o computador, é só fazer isso. O passo a seguir é, ok, onde é que eu vou encaixar isto na minha vida? E tem que ser algo que seja suficientável, não pode ter um impacto muito grande, porque senão vai exigir ainda mais a nível da vossa motivação. Se é complicado para vocês acordarem de manhã, e vocês definirem como o vosso plano, ok, vou voltar cedo para correr, ou fazer o que quer que seja, a probabilidade de isso acontecer é baixa, não é? Se vocês já sabem isso, ok, então encontrar qualquer coisa à hora de almoço que eu possa fazer, ou ao final do dia, se calhar já vai funcionar melhor. Se tiverem uma, se quiserem congenar, há algum congenado, eu fico perto do cito de vocês trabalham, onde morro. Para não me implicar, tenho que meter o cabo e ir até ao outro lado da cidade, fazer o que tenho a fazer e voltar. A probabilidade das coisas não acontecerem, pronto, é, reduz. E, portanto, esta, esta, isto, sem dúvida, é o mais importante em nós percebermos que precisamos e encontramos a nossa fórmula de fazer isto acontecer, não é, Tatiana? Sim, é verdade. O objetivo principal é tentarmos passar da parte de motivação para a rotina, ou seja, fazemos aquilo porque já é rotina, irmos ao crossfit ou à meditação porque é rotina, faz parte do nosso dia e não conseguimos escapar. Isto tem, mais ou menos, um exemplo de imagem da semana online, ou seja, que durante a hora de almoço consigo praticar crossfit, que é no local onde trabalho, tenho sorte de boxe, crossfit, que é o local onde fazemos ficar mesmo atrás, ou seja, ao minuto, e consigo conciliar isso, fazer exercício e ter tempo para almoçar. Estou a tirar também uma estrada em relação ao empreendedorismo na FEMP, pronto, e limita-me um bocadinho o tempo familiar que tenho disponível, também praticar exercício, mas sempre conciliar. Sexta-feira acabam as aulas, pois eu não estou cansado mentalmente, mas sei que fisicamente não estou, porque quinta-feira consegui descansar. É mais aquela questão mental e motivação. Mas se souber que já me inscrivi na aula, que tenho que cumprir com essa inscrição, eu apareço e, se calhar, saio de lá, melhor que o que cheguei. Pronto, é isso. Tentar tornar aquele tipo de motivação que não tínhamos no início, numa rotina, esse é o nosso objetivo. E hoje faltei à aula para lhe dar esta conversa. Porque eu sou. Aqui, alguns exemplos, alguns registros que fazemos. Tentar medir o que fazemos, encontrar o nosso ritmo. Se vocês não conseguirem treinar 4 dias por semana, treino em dois, pronto, encontrerem ele aí um bocadinho de vocês no calendário. Porque faz bem. A mim faz muito bem. E ao Vitor também calcula o que sim. E seguimos o exemplo de muita gente na empresa, que faz esse esforço para conseguir treinar. E é giro. Nós evoluímos também na nossa própria evolução. Começamos com um ritmo, depois vamos evoluindo ao longo do tempo. Isto, de alguma forma, é motivador para nós. E, principalmente, se partirem com uma abordagem, que foi aquela que eu comecei, foi que nunca vou conseguir fazer isto. Por isso, qualquer coisa que eu utilizei era brutal, era uma grande. E depois, para o Desporto, andando por uns coquinhos, e a... pronto, e está a funcionar. E é... E é isso. O Desporto como plugin, que se virmos a vida como o nosso corpo, nós podemos integrar vários tipos de plugin no nosso corpo. Podemos integrar várias... Se tivermos, o Victor, pode nos identificar e instalar a programação. Se tivermos um WordPress, um tema base... Sim, nós podemos enfechar a coisa aqui. A ideia é, a nossa vida... Nós podemos sempre trazer mais coisas para a nossa vida. Sim, no WordPress, podemos ter um plugin. Na nossa vida, podemos pôr... Com a realidade. No WordPress, podemos trazer um tema novo. Na nossa vida, podemos meter um tema novo. Podemos ir acrescentando novas coisas. Claro que têm... Mas elas têm que funcionar juntas. Se eu instalo um plugin e o Vai Compartir Tudo, a nossa vida vai partir toda também. E, portanto, é importante nós pensarmos que os protegeram. Basicamente, é isso. O trabalho é aquelas coisas que... Que se nós só pensarmos... O Marco também, e se calhar eu também, em determinada altura, que é... Pai, eu tenho que entregar este trabalho. E isto só vai funcionar se eu tiver aqui 24 horas em frente ao computador. Porque eu sei que isto vai demorar tempo. E eu vou ter mesmo que fazer. E então, vou ficar sentado até isto aparecer. Não é sustentável isto para o programa. Acho que já percebemos todos. O importante é fazermos o que daí, para o nosso plugin terno, para perceber, vai não valer a pena estar aqui. Fazer esta anuitada de uma forma sistemática. Se calhar, de uma vez por ano, tem mesmo que ser e vai avancer. Mas, de uma forma sistemática, não faz sentido, porque há qualquer coisa que está mal. Temos que encontrar espaço. Nós falamos aqui do esporte, mas, às vezes, às vezes, ideias disto. Talvez temos que encontrar espaço para a nossa família. Sim. Não é? E tudo isto tem que fazer sentido. E, pronto, que era essa a mensagem que eu escolhi a deixar hoje. e não se vou embora sem se puxar outra vez. Sim. Se vocês receberam alguma questão, quiserem falar com nós sobre as pessoas e outras coisas, podem ter em nosso Twitter, se conseguirem ver a Vitor Silva, na Tinal Vieira, senhora Felipe. Agora, para acabarmos, gostaria que se juntassem todos aqui à frente. Pegue-vos a correr todos para o almoço, a subir as escadinhas. Obrigamos a ter gente aí, de cima cá para baixo. Só para terminar. O Marco vai fazer isto duas vezes. Diz-me só a apresentação o que é que vai acontecer. Nós vamos andar de fundo a correr. Então, olha, antes de mais um ringáculo, terem sempre um desafio número 1, como tal de salão, e eu peço-vos desculpa por terem que ir aqui fazer o meu favorito, mas vai ter que ser. A seguir, peço-vos que antes de irem para o almoço, passem pelo grande auditório para fazermos a foto de família e mais uma coisa que vos vou pedir lá, está bem? Então... Vem lá, vem lá. Não tenho a ligar. Isso só consta, só é subir umas escadinhas para ir almoçar. Acho que é ótimo. Claro, estou a tomar daqui para o palco. Vocês não querem ser um experimento? Querem ficar na fila, para não estar? Ninguém quer ficar na medida. Não, não sei se é um experimento. Não, não sei se é um experimento. Mas, olha, esta aqui é uma falência. Eu quero uma falência para tu. Mas, olha, as escadas. Só para dizer, as escadas, quem quiser, pode subir 2 a 2. Eu hoje já tenho que subir, se é bastante sujeito, aí dá para subir de forma tranquila. Um a um, vai passar um bocado, se é diferente. Então, se é só, uma, não é? Por isso, qual é que são? 2 a 2. Exato. Nós ainda pensámos mandar-vos descer também, para o espirro outra vez, para olhar a pessoa que é, talvez, talvez não fosse tão simpática. Mas, Daniel, queres-te dar uma visão? Primeiro? Eu quero subir e descer as escadas. Boas a duas? Não, eu vou subir só e isso fica mais, assim, mais perto. Pode ser algo tão simples, como tu dizes. Ou se tiverem a fazer barulho, perceberam, viram como ele dizia. Ninja. Exato, ninja. Pronto, é isso. Vamos lá? Primeiro? 3, 2, 1, vamos lá. Vai, segue. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo, mesmo. Bom apetite, agora vamos ao lance. Obrigado.